Olá, como vocês viram, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Pietro A.S.M.A. E hoje nós vamos fazer alguns barulhinhos de som de boca e mais algumas coisinhas pra vocês Então não esqueça de deixar o seu like, 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 like Se você gostar da nossa collab, se você relaxar e passa no canal dele, se você ainda não conhece Ele é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa É o primeiro link aqui da descrição, mas eu acho que você já conhece, né? Bom, então vamos deixar o nosso convidado começar e depois eu volto Olá, pessoal do canal Garotinha A.S.M.R. É uma honra enorme poder estar visitando este canal Eu te adoro, Carol, tanto no profissionalismo quanto no pessoal Você é incrível e é uma honra poder estar aqui Bom, hoje, som de boca com pincel na tela Aqui no canal da Carol Então deixa o like, se inscreve aqui no canal dela, tá? E vamos lá Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki Togi-togi-togi Togi-togi-togi-togi-togi Tukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukid Toc-toc-toc, toc-toc, toc-toc Chiqui 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 ật at risk o chique Desculpe pelos barulhos de fundo Essa é a única hora que eu consigo realmente gravar, gente Perdão tooki, 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 tooki... Chiki, chiki Chiki-chiki Chiki, chic Chiki-chiki Bom Carol, muito obrigada pelo convite Desculpa alguma coisa E muito sucesso pra você Em breve nos vemos No meu canal Beijo Agora é minha vez Toc-toc-toc-toc Toc-toc-toc Clu-clu 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 ... 경 Independentes na exhaustedidade Skopie 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 ligue 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 ligue... LULUK 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 SHIIIIK SHIIIIK TUK 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 Tもう tiges Tlaxsetock Tlaxsetock T Nuke drones Tx Tek Tx Tب T rate objeto lamado gar ре Colococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Txt,xtxtxt,xtxtxt,xtxtxtxtxt8 como é que cada um de vocês Togo, toga, 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 toga exactly Wow. NAM NAMM NAM! Co la co la co la tabidabidabi tabidabi tabidabi Chiki-taki Bom pessoal, essa foi a minha parte Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Que já tem ajudado vocês a relaxarem A pegarem no sono Beijos, beijos E até a próxima E até a próxima